Tchau, beleza? O meu pai e a minha mãe, a minha mãe faleceu em 2015 O meu pai deu duro pra criar a gente Trabalhou muito A minha mãe também trabalhou muito A minha mãe trabalhava o dia todo A gente morava 70 quilômetros do nada Na roça Então minha mãe trabalhava ali nas fazendas Lavava roupa Pros fazendeiros ali na região A troca de um litro de óleo Um litro de manteiga, um litro de feijão Meu pai passava dois meses fora E eu comecei a tocar na igreja Ali com 6 pra 7 anos As primeiras notas E meu pai falou que no Natal Ali de 98 pra 99 Me daria um presente E foi um violão Que ele fez praticamente uma catira Deu lá, acho que uma semana De trabalho braçal lá E mais umas três galinhas caipira E me deu esse primeiro violão E é um violão que eu tenho até hoje Então assim, faz parte da nossa família Um violão de mais de 50 anos Segura Gustavo daí, vai, vai, vai É o capitão do povo E vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar É aí Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Maria passa pra frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus O sagrado seja minha luz Maria passa pra frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus O sagrado seja minha luz Maria passa pra frente E a gente não vai te enganar E a gente não vai te enganar Eu tenho esse chapéu Eu tenho esse chapéu Eu tenho o chapéu Eu tenho o chapéu Chapéu, chapéu Estou me vendo ao agro As pessoas As pessoas de grandes agricultores Pequenos agricultores Eu acho que é a cadeia Que faz tudo isso se não fosse o agro a gente estava como diz o ditado nós estávamos na merda nós estávamos lascados ainda bem que nós temos esse grupo maravilhoso esse clã maravilhoso do agro que faz um trabalho incrível e sofre sofre muito porque depende de clima depende de chuva depende de sol e nós temos a favor porque o clima do Brasil é incrível e nós temos as pessoas que gostam de trabalhar então o presidente falou nós temos tudo que nenhum país tem nós temos tudo, tudo, tudo esse país só precisa de ter o nosso capitão o nosso presidente na frente desse barco que a gente vai ser muito feliz